Bem-vindo, Dione, sempre super educado também. Augusto Cassiano, arma na cabeça, se você tivesse que colocar uma mineradora na carteira, qual seria? Eu não sei se você conta como mineradora a Gerdau, mas seria a Gerdau. Aí não acho que conta, provavelmente, como mineradora, nem lembro se eles têm um pedaço de mineração efetivo ali. Mas se eles tiverem... Eu fiz uma análise há pouco tempo atrás, é uma das operações que está na minha linha ali. Não acho que vale a pena pegar qualquer mineradora agora, mas a operação que eu estou observando, que tem vínculo com isso, acho que a Gerdau ali, eu não sei se é só siderúrgica, mas é muito mais siderúrgica, a Gerdau é a operação, GGBR4 é a operação que eu estou de olho. Zero de interesse em Vale, zero de interesse em CSN, eu iria nessa direção. Aí assim, ah, Cassiano, não tem mineração na Gerdau. Aí eu não sei dizer, porque daí seria completo chute, porque faz muito tempo que eu não olho para nenhuma das outras operações devo olhar para os em Minas também, não sei o quanto os em Minas têm de mineração, acho que também praticamente toda siderúrgica, tem uma análise mais antiga no canal, mas a GGBR e a Gerdau é a operação que eu devo começar a olhar assim que a gente tiver algum nível de mudança no cenário, menos volatilidade, mais estabelecido o preço do minério de ferro, a gente começa a olhar para lá. Porque eles fizeram um trabalho muito positivo de aproveitar esse momento de bonanza para justamente evoluir na operação e consertar ali o meio campo da operação, redução de alavancagem, por aí vai, fizeram um trabalho muito, muito bom. Então seria a Gerdau. Se não tem mineração na Gerdau, você me desculpa, eu não lembro exatamente, eu lembro que é muito forte em siderurgia, não lembro se eles têm algum pedaço ali de mineração. Não lembro se eles têm algum pedaço ali de mineração.